Música A relação entre tributos e cidadania é bem estreita. O tributo é um meio do Estado garantir recursos para implementar uma série de políticas públicas como saúde, educação, assistência social. Cabe ao Estado propiciar essas políticas para que se tenha cidadania. E as pessoas só podem ser consideradas cidadãs se entenderem e principalmente participarem, exercendo seus direitos e cumprindo seus deveres. Música A população, de um modo geral, questiona o tamanho do Estado, dizendo que ele deveria ser menor, interferir menos na atividade econômica, mas, por outro lado, espera que ele proporcione uma série de serviços ao cidadão e não percebe que tudo isso tem um custo e que, inevitavelmente, precisa ser rateado pela sociedade. Música Muitas pessoas não têm essa consciência e pensam que isso tem a ver com o nosso sistema tributário, que é basicamente composto de impostos indiretos, embutido no preço dos produtos, o que dificulta essa percepção. Pessoas que estão sujeitas ao imposto de renda, ao IPVA, ao pagamento do IPTU, muitas vezes têm uma clareza maior, já que o pagamento desses impostos se dá de uma forma direta. Música Afinal, todos somos donos do que é público. Costumo dizer que, se alguém pichar o muro da sua casa, com certeza você vai tentar saber quem foi o responsável e buscar reparar o estrago que foi feito. Afinal, você sabe que aquele é um bem seu. Já quando se trata da coisa pública, transferimos quase que sempre a responsabilidade para o Estado. Até nos revoltamos com vandalismo de bens públicos, mas não vamos atrás para saber o que ocorreu, o que pode ser feito para reparar aquele dano. Obviamente, temos muitos servidores engajados, que prezam pelo seu trabalho e cuidam com dedicação da coisa pública. No entanto, a percepção da propriedade da coisa pública não é algo totalmente disseminado em nossa sociedade, infelizmente. Quanto à questão da prestação de contas, acredito que os servidores vêm sendo orientados, por conta de uma série de instrumentos legais, a adotar a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Isso é muito bom, pois, partindo do pressuposto de que o dono somos todos nós, precisamos saber o que estão fazendo com os nossos bens, com os nossos recursos, ou seja, com o nosso Estado. A educação fiscal é um programa que visa a construção da cidadania, permitindo que a pessoa entenda o contexto em que está inserida, a importância e a função do Estado e o seu papel como cidadã. A educação fiscal destaca a importância não apenas de propiciar recursos para que o Estado trabalhe, mas também que o cidadão se apodere do que é público, fiscalize e cobre a correta aplicação desses recursos. Não é um mecanismo criado para o aumento de arrecadação. O objetivo é muito mais amplo do que isso. Mas, indiretamente, uma vez que se tenha cidadãos conscientes, pode haver reflexo, sim, em um aumento da arrecadação. Pensando na educação fiscal como um instrumento de cidadania e considerando que o servidor é uma pessoa que tem pelo menos três lados, ele é um funcionário do Estado, é um cidadão e é o próprio Estado para o usuário do serviço público, é fundamental que o servidor conheça a educação fiscal e as premissas do programa, pois este vai permear sua vida tanto como servidor quanto cidadão. O servidor pode e deve ser cidadão constantemente, tendo ciência da importância do seu papel para a sociedade, espírito público, prestando contas aos cidadãos de suas atividades, informando aos cidadãos os seus direitos e deveres e também exercendo os seus direitos. A educação fiscal é um instrumento que pode harmonizar a relação entre o Estado e a sociedade. Na medida em que o cidadão vê valor naquilo que o Estado lhe entrega, conhece e entende os meios para participar ativamente da construção de uma sociedade melhor, ele passa a ter uma postura ativa, participativa, o que gera um maior comprometimento. Inevitavelmente, isso aumenta a satisfação das equipes de trabalho em prestar um serviço em que as pessoas percebem o seu valor. O servidor, assim, passa a ter orgulho em ser um representante do Estado. Para conhecer mais sobre o Programa de Educação Fiscal e nossas atividades desenvolvidas, acesse o nosso portal www.educacaofiscal.sp.gov.br. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto